E aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo? Nesse vídeo eu vou fazer um tutorial de instalação do TWRP Recova mais o root via CMD no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Esse tutorial serve aí para as versões MediaTek, ok? Vamos aqui na configuração, vamos em Sobre o Telefone, vamos agora ativar o modo desenvolvedor, vamos clicar várias vezes na versão do MIUI. Pronto, o modo desenvolvedor já foi ativado, vamos voltar e aqui pessoal, vamos aqui, configurações adicionais e agora vamos aqui, opção do desenvolvedor e aqui pessoal, vamos ativar a depuração USB. Vamos clicar, ok, pronto. A depuração USB está ativada agora. Então bem pessoal, vocês aí precisam estar desbloqueando o seu bootload. Se o bootload estiver bloqueado, não serve, ok? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo um tutorial de desbloquear o bootload do Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek, ok? Então pessoal, feito isso agora, nós já podemos aqui desligar o aparelho. Então vocês vão aí desligar o aparelho de vocês. Eu vou desligar aqui o meu. Desligar. Pronto, está desligando. Agora eu vou aguardar o aparelho aqui desligar. Pronto, o aparelho já está desligado. Agora pessoal, com o aparelho aqui desligado, vocês aí vão entrar no modo Fast Boot, ok? Então para entrar no modo Fast Boot é fácil. Vocês vão aí, né, pressionar o volume mais e, quer dizer, o volume menos e o volume power ao mesmo tempo. Volume menos e power ao mesmo tempo, ok? Vamos lá. Pronto, entrou aí no modo Fast Boot. Agora pessoal, já que entrou aqui no modo Fast Boot, nós já podemos conectar aí os cabos ao aparelho e também ao notebook. Ou então ao PC, ok? Vou pegar aqui o cabo. Aqui está ele. Eu vou conectar aqui agora o notebook. Deixa eu conectar aqui. Pronto, conectado ao notebook. Agora eu vou conectar agora o smartphone. Deixa eu conectar aqui o smartphone. Pronto, está conectado aqui o smartphone. E também está conectado aí o notebook. Está tudo conectado. Então pessoal, agora vamos aqui para o computador para terminar, ok? Então pessoal, vocês usam aí o cabo original do aparelho para fazer esse procedimento, ok? Então pessoal, aqui no computador, vocês vão precisar desse arquivo aqui que está compactado, que é o TWRP Recurba, ok? Eu vou estar deixando a adição do vídeo para download. Vocês vão clicar no arquivo aqui e vão extrair aqui. A extração é rápida. Pronto, aqui já está extraída a pasta. Vamos dar aqui duplo clique para abrir a pasta. Pronto, está aqui. Aqui são os arquivos. Aqui é o guia, né? As instruções aí, né? De instalação. E aqui é o TWRP Recurba, né? Vocês vão clicar nesse arquivo com o botão direito e extrair aqui. Pronto, está extraído. Aqui está os arquivos, ó. Não precisa instalar nada. Aqui está a instruções. Os comandos aí via CMD. Esses são os comandos que vocês vão ter aí, né? De copiar e colar. Aí no CMD. Então pessoal, vamos aqui, né? Iniciar. Vou abrir aqui a pasta do TWRP. Agora pessoal, vocês vão clicar aí, né? No teclado, a tecla Sheet e o botão direito. E vai aqui, ó. Abrir janela de comando aqui, ok? Vocês clicaram nessa opção. E aqui pessoal, aqui está os comandos. Vocês vão aí, ó. Copiar esse comando aqui, né? O primeiro comando. Copia ele. E vai colar aqui. E vai pressionar em Enter. Ok? Pronto. Agora pessoal, vocês vão copiar o segundo comando. Vamos aqui, copiar esse comando. E agora vamos colar aqui, ó. E vamos clicar em Enter. E aqui novamente, vamos aqui, ó. No terceiro comando, vamos copiar. E agora vamos aqui colar o terceiro comando. E vamos clicar em Enter. E agora vamos aqui colar o terceiro comando. Agora pessoal, esse aqui é o último comando, Fastboot, Reboot. Isso vamos copiar. E vamos colar aqui. Agora o celular vai reiniciar. Então vamos clicar em Enter. Para o aparelho poder reiniciar. Pronto pessoal, agora o aparelho vai reiniciar. Vamos aqui aguardar. Pronto. E já reiniciou aí, né. O T da BRP Recover. Agora pessoal, vamos aqui trocar o idioma, né. É... Deixa eu ver aqui, ó. Acho que... Primeiro aqui. E vamos escolher aqui o idioma português do Brasil. Aqui está, português do Brasil. Vamos confirmar aqui embaixo. E aqui... É... Vamos deslizar aqui para a direita. Saltar. Pronto. Agora pessoal, vamos aqui instalar. E vamos aqui procurar o arquivo do SuperSul. Vocês colocam aí na raiz do telefone. Ou então vocês colocam aí no cartão SD. Ou então em um pendrive. O meu está aqui no cartão SD. Aqui está o arquivo do SuperSul. Vamos aqui dar um... Deslizar para a direita e saltar. Pronto pessoal, terminou. Vamos reiniciar o sistema, ok. Vamos aguardar agora. Vamos aqui deslizar para a direita. Agora ele vai reiniciar. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, o aparelho já iniciou, vamos aqui verificar, aqui já está o arquivo do SuperSul, então vamos aqui verificar o root, entrar aqui no check root, guardando agora, permitir, pronto. Aí está, o root está verificado, está com acesso ao root. Então pessoal, esse foi aqui o tutorial de instalação do TWRP Recurve mais o root no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek via CMD. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.